Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raze, e vamos lá para mais um EP da nossa série de Ark 10 no Vanilla. E hoje o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos virar tech, olha só que legal, vamos virar techs, é isso aí, hoje a gente vai construir o nosso replicador tech, e eu vou mostrar para vocês como que funciona essa maquinona aqui, comedora de elemento, bora lá. Bom, vamos lá pessoal, a gente já aprendeu replicador quando a gente matou a Blood Mother, então se eu descer aqui nos meus engramas, está aqui o replicador tech, ele vai cristal, elemental, metal, polímero e pérola negra, ele vai uma boa quantidade de tudo isso, então tem que farmar para poder conseguir esses itens. Então vamos lá, eu já peguei bastante metal, são 5 mil metais, é bastante coisa, polímero, a gente tem cristal, eu tenho que dar uma olhadinha aqui, se a gente tem 600, eu acho que a gente não vai ter cristal suficiente, é, não vai ter, eu vou ter que pegar cristal pessoal, cristal é fácil pegar, eu pego aqui no vulcão, tá, com bastante facilidade, então a gente não tem 600, tem 300 quase, então é metade do que a gente precisa, eu acho que não tem mais, deixa eu ver, não, ah não, tinha só guardado no, no, no pronto, tá, então eu vou pegar o cristal, pérola negra a gente tem aqui, acho que são 150, né, e a gente tem aqui uma boa quantidade, tem 230, então estamos de boa com pérola negra, eu vou pegar o cristal pessoal, tá, para a gente poder fazer o nosso replicador tech, a gente vai colocar ele aqui fora, perto do pronto aqui, ó, eu estou querendo colocar ele para cá ou do lado ali da entrada do gerador, tá, então vamos ver qual vai ser a melhor posição, vou buscar lá o cristal e já volto com vocês, até já pessoal. Fala pessoal, já voltei aqui, vamos lá, bom, eu já peguei o cristal, tá pessoal, é bem fácil, foi bem rápido aqui no vulcão, é, quando vocês forem farmar alguma coisa, tá, algum inério, seja cristal, seja obsidiana, seja qualquer item desses, né, que você quebra e tal, ou normalmente usa até a picareta, eu normalmente levo 1kg, tá pessoal, ele só dá redução de peso em metal, mas ele farma muito mais quando bate, e a Argentavis tem redução de peso no item, tá, de 50%, então ajuda bastante, tá pessoal, tem que ficar com picaretinha, ou com, então eu levo sempre 1kg, já pego uma quantidade boa. Bom, vamos lá pessoal, o que que precisa para a gente fazer o nosso replicador tech? Então, replicador! Ué? Vamos lá. É... Cadê? É no fabricator? É, é bom. Ah, não! Ah, na caixa de suprimentos, pessoal, não é no fabricator. O que que é caixa de suprimentos, pessoal? Caixa de suprimentos... É... Então, no fabricador tá escrito aqui, mas não aparece. Acho que tem que ter o engrama, né? Tem que fazer ele, sabe onde, pessoal? Lá no obelisco. Peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, ai. Estruturas... Metal fabricação... Deveria tá aqui, ó. Você pode fazer no fabricator, mas você tem que ter o engrama, pessoal. Eu não tenho o engrama do... O replicador tech... O replicador tech... Aqui no obelisco verde, tá? E vamos lá fazer o nosso replicador tech... Bom... Vamos lá, pessoal. Eu já coloquei todos os itens aqui, tá? No obelisco. Então, você pode fazer no obelisco. Se você tiver o engrama no fabricator, tá? O engrama se acha por aí nas... Nos dropbox e por aí vai, tá? É... Ou naquelas caixas de suprimentos, que é os drops, né? Aqueles que caem do céu e tal. Também você pode fazer lá. Eu não gosto muito que você põe as coisas lá, quando é muita coisa. Aí vai buscar mais. Aí pode ser que suma. Enfim. A não ser que tenha ali... Esteja uma do lado da base. Mas vamos lá. Tô aqui já com todos os itens, tá? Com os cristais, todos os metais. O polímero. Pode ser orgânico também, eu acho, tá? E os... As pérolas e os elementos estão aqui comigo, que são 100 elementos, tá? Eu fiz o boss, tá? Mais uma vez no alfa. Não, foram... Foram duas vezes no beta e duas vezes no alfa, tá? Pessoal, eu não... No alfa, ó. No gama, desculpa. No alfa nenhuma vez, tá bom? Que é difícil. Então eu fiz mais duas vezes no beta e duas vezes no gama, tá? No gama eu fiz uma, fiz outra e não faço mais. Por quê? Porque o gama só dá 20 elementos. É uma miséria, tá? Então eu não vou fazer mais no gama. O macaco também. Depois que a gente fizer a primeira vez, eu vou fazer mais vezes. Eu não lembro qual dá mais, se é a aranha ou o macaco. Enfim. É bom pra pegar elemento. Então eu tenho esses 100 elementos que estão comigo e acho que mais uns cento e pouco em casa. Beleza? Então é isso que eu tenho por enquanto. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o nosso replicador tech. Coloquei os elementos aqui. Tem estruturas, fabricação. Ele já tá aqui disponível, tudo verdinho, ó. Tudo contadinho. Só tem um pouquinho mais de metal do que deveria, né? Mas tem aqui os cristais, os elementos, os metais, os polímeros e as pérolas negras. Então vamos dar dois cliques aqui. Ele vai fazer o nosso replicador tech, tá? Consumiu já todos os recursos. Já vou pegar aqui o nosso replicador tech. O metal que sobrou, né? E já vamos subir aqui na nossa. Esse bichinho tá aqui ainda, pessoal. É mole, ó. Lembram dele no boss? Então já vou subir na nossa Argentavis. Vou voltar lá pra base. Já tá de dia aqui no The Island, tá? São 7h46 da manhã. Eu peguei todas as coisas e vim aqui. E esperei amanhecer pra ficar o dia bacana pra vocês. Não estou com o gama ligado, tá? Tá o gama normal. E vamos lá voltar pra base pra gente colocar o nosso replicador tech. E fazer um item tech ali pra vocês verem como funciona. Beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal. Voltamos aqui na base. Já estamos aqui. Vamos colocar a nossa conquista aqui. Nós estamos passando pro mundo tech. Nosso replicador tech. Vamos lá. Bom, ele já tá feitinho aqui no meu inventário, né? Como vocês acompanharam ali. A gente fez ele no obelisco verde, né? E aí a gente vai colocar ele aqui, ó. Eu já reposicionei a porta da nossa casinha de girador, tá? Então ela tava aqui. Eu já reposicionei ela pra aquele lado pra sobrar esse espaço aqui. Pra gente poder colocar o nosso replicador. Vamos lá. Ele é grande, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo bastante coisinha assim, tá? Então só um instantinho aqui que a gente já vai colocar o nosso replicador. Olha só que bacana. Ele tem que tá em cima de fundação, tá? Não no chão. Vamos só dar uma olhadinha aqui como é que tá na lateral dele. Pra ver se ele não tá pegando na casa ali. Vamos puxar ele um pouquinho. Acho que aqui tá legal, pessoal. Então vamos colocar ele aqui. Ó, ele é grande, né? Ele é bem grande, pessoal. Tá muito grande. Vamos voltar pra cá pra ver. Tá bem posicionadinho. Tá retinho. Muito legal. Esse é o replicador tech, pessoal. Com ele, ó, a gente acessa o inventário e a gente faz roupas tech. Tudo tech, tá? Além das coisas normais que a gente faz no fabricator, tá? Então a gente faz tudo, né? Que a gente faz no fabricator mais os itens tech. Pra ele funcionar, pessoal, ele precisa de elemento, tá? Então o que a gente vai fazer hoje pra testar? Eu vou fazer a minha bota tech, tá? Até porque eu vou fazer ela mesmo, né? Então tá aqui a nossa bota tech. A gente aprendeu no boss aranha. Vai 20 elementos. Cristal, 450 metais, 120 polímeros e 55 pérolas negras, tá? Então vai bastante pérola negra, sabe, pessoal? Fazer itens techs, os itens techs são caros, tá? Então precisa de bastante recurso pra fazer itens tech, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui o elemento, tá? 20 elementos. Aí tem não sei quantas pérolas negras, né? Eu ainda tenho pérola negra aqui. Tem 80. Eu não lembro quantas são. Vamos ver de novo aqui. São 55. Aí 120 polímeros. Ah, 55 pérolas negras. Então eu vou pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar 40 mais 15, né? Ah, 55. Aí vem polímeros. São 150, né? Vou pegar 200. Aí a gente tem aqui. Deixa eu ver. Polímeros são 120. Beleza. Eu peguei 450 metais e 120 cristais. 120 cristais. Aqui não tem, mas eu tenho bastante já no coisa aqui. No nosso poderoso bruntosauro. Tá? Vou pegar 200 aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar. Acho que eu consigo. Beleza. Eu vou colocar tudo aqui já no coisa. Tá? E... Deixa eu tirar aqui essas... Agora eu vou pegar... Deixa eu ver se eu tenho metal aqui. Eu acho que não. Já levei tudo pra dentro. Então são 450 metais. E mais um elemento. Por que um elemento, Raze? Porque a bota precisa de 20. E eu preciso de um pra fazer o replicador tech funcionar. Tá? E agora os 450 metais. Ah, eu acho que tem bastante aqui no fabricator. Vou pegar aqui um tanto. Ah, 555 mais isso. É 450, né? Ah, que chato que é isso aqui. Vamos separar aqui. Jornar logo certo. Vou colocar 500. A gente deixa 50 lá. É que é ruim de andar, pessoal, né? Por isso que eu boto peso, sabia? É uma outra coisa, pessoal. Uma das coisas que eu quero, tá? E eu preciso pra fazer a cave tech. É o cantil tech. Tá? O cantil tech a gente já pode aprender. Tá? A gente aprende no Genesis 2. No nível 100 e... No nível 101, tá? Então eu já tô apto a aprender. Só que o que que acontece? No Abel. O Genesis 2 tá passando por muita instabilidade, o servidor. Tanto é que eu tô preocupada porque minha base do Raze é o principal lá. Tem algumas matrizes de no minhas, né? E eu não tô conseguindo mais logar. Ele não tá mais disponível. Então isso é uma preocupação. Fora isso, se eu não tenho o servidor pra ir com esse Raziel aqui, o Raziel Win, eu não consigo treinar o cantil tech. Entendeu? Então eu tô acompanhando, ele vai ficar ativo. Mas essa semana que é ativo, modo dizer, né? Porque eu nunca vejo ele online. E o Abel vai dar o wipe no servidor, tá? Então o que que é o wipe no servidor? Tudo que tem no servidor, ele vai resetar. Entendeu? Então tudo que todo mundo tem lá, vai virar nada. É como se o servidor tivesse sido criado do zero. Tá bom? Pra ver se esses problemas param. Só que tudo que eu tenho lá vai de investe, né? Vai ser perdido. Tá bom? O Raziel, que é o meu chat principal, ele tem todos os engramas de tudo. Tá? Então, se for o caso, tá? O Raziel vai fazer os cantins pra mim e eu passo pra esse char, tá? Quatro cantins. Seria um custo de 20 elementos. É pouquinho, tá, pessoal? Cada cantil é cinco elementos. Então é muito barato, né? Pra fazer. Então não tem problema. O que eu ia fazer é fazer o cross com esse char aqui até o G2, aprender o cantil e voltar. Mas como o G2 não tá disponível, tá, pessoal? Então eu vou ter que fazer isso. Se for o caso. Se o G2 voltar até lá, eu treino antes, tá bom? A gente vai lá juntos, treino o cantil e volta e eu faço aqui. Não tem problema nenhum. Caso contrário, o Raziel faz e eu pego com ele os quatro cantins pra usar no Hakon o Raziel Win. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. A gente vai colocar aqui um elemento a mais. os metais e a gente já tá apto a fazer a nossa bota tech, tá? Ó, ela já tá disponível. Tá tudo verdinho. Por que que não tá funcionando aqui pra mim fazer? Porque não tá ligado. Então vamos ligar e vamos fazer aqui a nossa bota tech que fizemos. Beleza? Já temos uma bota tech, pessoal, tá? O replicador, ele funciona dessa forma. Ele é bem bonito, tá? A skin dele, assim, o efeito que ele dá é muito bonito. E ele funciona com elemento, tá? Então a partir do momento que eu desligar o replicador tech, pra mim ligar ele de novo, eu preciso de novo de mais um elemento. Tá bom? Beleza? É isso aí, pessoal. Então ficamos aqui com alguns recursos que sobraram. Estamos aqui com a nossa bota tech. Ela tem uma função bacana, tá, pessoal? Quando você cai com a bota tech de uma certa altura, você não toma fall damage. Ou seja, você não toma dano de queda. Além dela dar uma boa proteção, que é 180 cada item tech. Tá bom? E a gente vai precisar da armadura tech pra gente fazer a cave tech. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Esse EP foi pra mostrar pra vocês o replicador tech, pra que ele funciona, pra fazer todos os itens tech. A gente não vai construir, tá? Fazer construções. Ele vai servir efetivamente pra gente poder se preparar pra fazer a cave tech, beleza? E conforme a gente vai fazendo os nossos itens, a gente vai usando eles também pra ficar tecnológico, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito, se inscreva e compartilha aí com o pessoal nas redes sociais, se puder, que eu agradeço. Beleza? Eu vou ficando por aqui em mais esse EP. Valeu, pessoal. Falou?